Olá, seja bem-vindos a mais um Hotel Trends, décimo terceiro episódio, dessa vez o Pedro tá aqui, na última ele me deixou sozinho aqui gravando, mas hoje ele tá aqui do meu lado, tá até abrindo aqui com ele, aqui pra ficar mais, essa responsa aí agora, né? Tô sempre presente, virtual, presencialmente, mas tô por perto, Vinícius, tô por perto. Hoje um episódio que a gente vai fazer, vai seguir a linha do passado, vou dar uma chance vocês adivinharem, a gente vai falar com uma pessoa que trabalha numa indústria, que precisa de muito volume pra vender, Precisa, tem margens apertadíssimas, pessoas, é um custo altíssimo também, mas não é hotelaria, você vai dizer qual que é, Pedro? Ainda não, nosso convidado vai dizer. Antes de apresentá-lo, a gente queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Let's Book, a Casa Flora, que tá aparecendo ali na televisão, pra quem vai ver depois. Também é o Grupo R1, que nos oferece essa estrutura aqui, magnífica aqui, pra gente poder gravar o Hotel Trends. Então, Pedro, você quer dizer alguma coisa antes de a gente começar, ou podemos apresentar aqui o nosso convidado? Acho que a gente pode começar pra aquilo que interessa, né? Vamos lá, acho que hoje a gente tem um convidado que, além de um cara super relevante no setor que a gente vai abordar, durante a nossa conversa, é um amigo. Nos conhecemos há uns 20 aninhos, quase. O Lu não fala. Ele tá ficando um pouquinho mais velho, eu ainda não, eu ainda não. Mas vamos lá, Edu, super prazer estar aqui contigo. Por favor, se apresente e seja bem-vindo. Vinícius, Pedro, obrigado pelo convite, super bacana que tá participando com vocês. Acho que, como o Vinícius falou, tá aí a charada, né? É um setor super estreito em margem, alto custo, alta necessidade de venda, de ocupação, sempre querendo otimizar a sua receita, as suas margens, o setor aéreo. Então, tenho a felicidade de compartilhar um pouquinho com vocês um pouco desse momento, do cenário que a gente tá vivendo hoje. Hoje, a gente teve muitos desafios, né, nos últimos dois, três anos. E estamos sempre olhando pras perspectivas do que tá pra acontecer aí no futuro. E acho que é super bacana pegar os inputs de vocês, né, e compartilhar um pouco também do que tá acontecendo com a gente, do que a gente tá enxergando aí pro futuro. O Pedro apresentou, mas não disse nem de onde ele trabalha. Que você... Acorda aí, meu amigo, você tá devagar, realmente. O Pedro, o Edu Martins, ele é o gerente de Analytics e Data da Gol, um setor que acho que foi um dos primeiros, ou o primeiro na indústria de viagem, a trabalhar com o Revenue Management. Sim, o Revenue Management vem, né, da década de 70, justamente do setor da aviação. Mas na indústria de viagem, eu acho que foi o primeiro a... Foi o primeiro a adotar mundialmente. Inclusive, a gente vem depois as indústrias de varejo, setores industriais, adotando também, né, hotelaria logo adotou também como oportunidade. Então, foi o setor onde cristalizou essa atividade, lançou e cristalizou essa atividade. A gente tem muita... Muita prática, né, de Revenue Management que começa, né. Hoje em dia, sim, a gente tem várias práticas de precificação dinâmica, personalizada, que estão vindo também do setor de varejo. A gente tem muita troca nesse sentido, né, de experiência. É, super... Super... A hotelaria hoje, na minha visão, né, tem muito a aprender com a aviação. Um setor que já faz tarifa flutuante, dinâmica, já há muito tempo, né. E não só isso, mas aqueles adicionais de preço, né, coisa que a hotelaria pode fazer também. O cara... Muito. O cara quer ficar no sétimo andar, porque ele tem a vista. Ele vai pagando esses extras aí, são... Isso é... Ajuda a engordar a margem, né. Sim, sim. A gente tinha um cenário, né. Eu lembro... Eu tenho um... Depois a gente entra nesse passado, eu tenho passado, passando por outras empresas aqui. Eu lembro de eu saindo do Hangar 7 da TAM, conversando com um amigo meu de Revenue Manager, também a gente discutindo assim, pô, já pensou que loucura, daqui a uns 50 anos vai dar para personalizar preço? Antigamente a gente não tinha nem dado nem capacidade de processamento para isso. E hoje em dia a gente tem os dois e escalou muito mais rápido do que eu pude imaginar naquela época. Então, acho que hoje em dia a gente tem um mundo que permite isso. A gente tem já visto práticas, testado algumas coisas nesse sentido, para personalização de preço. E a personalização de preço, ela pode ser em duas dimensões, né. Uma dimensão de o preço de um mesmo produto, ele ser extremamente dinâmico, então o preço do ticket. Mas o principal está justamente nesse modelo de empacotamento, né. Então, de você conseguir recomendar para o cliente aquelas receitas auxiliares que tem o principal fit para ele. Perfeito. A gente, no último episódio, a gente falou, a gente convidou aqui o César Taurion. Ele trabalha com inovação, com tecnologia. A gente falou um pouco de inteligência artificial, machine learning, que é isso, né. É onde a gente, né, conversou aqui, é onde a hotelaria pode usar a inteligência artificial já num horizonte de curto prazo, que é a personalização. E a barreira de entrada é muito menor do que as pessoas imaginam, né. Então, esse setor tem um monte de nome bonito, né. Então, os advanced analytics, machine learning, inteligência artificial, cloud, não sei o quê. Então, um monte de nome bonito que são conceitos novos e que realmente fazem muito sentido, mas que eles assustam um pouco também, né. E quando a gente consegue entender que cada vez mais isso está disponível, né. A gente tem grandes parceiros aí na parte de tecnologia e que são, e que transformam, né, esses recursos em algo muito mais acessível, muito mais à mão aí para qualquer um usar. Acho que tem uma matéria-prima para isso que é dado, que é ter informação, mas a partir do momento que você tem isso, as camadas de capacidade computacional é muito mais no conhecimento e na visão prática, né. Então, também, os data scientists são super importantes, mas também tem camadas e camadas de aprofundamento que você pode ir. Você pode ter um algoritmo da NASA, né, ou você pode ter um algoritmo relativamente simples de machine learning, um modelinho bem treinado e que entrega o resultado que você precisa. O que entrega o resultado, exatamente. Vamos começar, então, né. Ele já se apresentou, já falou onde ele trabalha, o que ele faz aqui, mesmo indiretamente. Agora, a pergunta que acho que todo mundo quer saber. Quando que o preço dessas passagens vão diminuir, meu amigo? Essa mesma ansiedade que todo mundo tem, eu também tenho. Se a gente está num momento de composição de preço bem complexo, né, pensando em volume de oferta, de demanda, né, a gente tem no primeiro semestre desse ano, e tudo que eu estou falando aqui é de indústria, tá, então são dados que todo mundo pode pegar no site da ANAC e tal e consultar. Mas você tem no primeiro semestre desse ano um crescimento de oferta, né, de 7% e um crescimento de demanda de 6% baixo, né. Então, assim, a oferta, as empresas aéreas estão mais ávidas para ter o passageiro a bordo do que a demanda vem crescendo, do que a demanda restrita por esse nível de preço que, infelizmente, a gente tem, né. Então, a gente vem, infelizmente, né, nesse momento de pandemia, e principalmente o pós-pandemia, muito impactado pelo preço do que o refazendo de aviação, do combustível e do câmbio, né, a gente tem visto isso. As tarifas aéreas têm conseguido acompanhar em boa parte isso, que é fundamental, né, para a existência do negócio, mas, sem dúvida alguma, um cenário que todo mundo quer ver, é, voo com taxa de ocupação altíssima, alto volume de demanda, podendo explorar aí mais promoções, podendo explorar mais volume também, a fidelização do cliente, é, e tem isso voando. Não está maior, a gente viu um cenário de setembro, já em linha, com o que foi em volume de demanda setembro de 2019, mas ainda com uma tarifa alta, ou seja, se a gente tivesse condições de estar praticando preços um pouco abaixo, não tenha dúvida que a gente estaria, e a ocupação estaria um pouco maior, eu acho que a ocupação nem estaria tão maior, a oferta provavelmente estaria maior e a gente teria mais gente voando. A gente está publicando hoje, no dia que a gente está gravando aqui esse episódio, a gente publicou uma matéria na Autolíngua dizendo que, para a alta temporada de verão, a malha vai estar já completa praticamente. Sim, sim, esse é o... Comparação 2019, né, obviamente. Sim, exatamente. Agora em setembro, tá, se você olhar o volume de oferta para o doméstico, isso é super importante a gente falar, para os mercados domésticos. Os mercados internacionais ainda tem um gap aí na casa de 30% em oferta. Que vai demorar, em função de guerra e etc. Sim, sim, acho que tem todo o cenário internacional, tem uma série de fatores que vão demorar um pouco para tracionar de volta o mercado internacional. Para o mercado doméstico, sim, em setembro já a indústria, olhando para a indústria como um todo em linha com setembro de 2019, e a ideia é essa alta temporada, já com o mesmo volume de oferta que 2019, e olhando para um crescimento no ano que vem, né, que acompanha. Porque você fala assim, ah, mas vai crescer já em relação a 2019? Mas, pô, a gente perdeu dois, três anos de crescimento aí no meio do caminho. Então, comparar com 2019, pô, assim, é para todo mundo que viveu esses dois anos, é um alívio chegar nesse nível que você fala, pô, chegamos lá, estamos no mesmo patamar. As empresas aéreas... A verdade é assim, desculpa eu te interromper, só de sobreviver, né, meu amigo? Já foi, exatamente, exatamente. A gente estava falando em off aqui, né, a hotelaria tem custos muito pesados, né, precisa realmente também de muito volume de venda, mas na aviação, meu amigo. Exatamente. Taxas aeroportuárias, leasing de motor, pessoas, combustível. É uma... e são compromissos de longo prazo, né, na hora que você fala de leasing, são compromissos de longo prazo, então tem uma... É interessante ver, né, que cada um dos grandes preços foi para um lado aí de gerir, né, esse momento. E agora, assim, finalmente a gente está olhando nessa saída, né, nesse, pô, chegamos aqui. Só que se fosse pensar naturalmente o crescimento do setor, né, ele teria tido mais dois anos aqui de crescimento, então a gente não deveria estar no mesmo nível de 2019, a gente deveria estar agora 5, 10% acima, né. Então, pô, queremos continuar acelerando esse crescimento, assim que essas barreiras de custo forem diminuindo ao longo do tempo, com certeza as empresas estão propensas aí, e mais do que isso, elas estão querendo crescer. Porque são empresas que foram forjadas, desenhadas, para ter um tamanho. Então, as pensadas empresas que operam aqui no Brasil, elas estão desenhando, os custos dela, dessas empresas, estão desenhadas para ter esse tamanho. Então, se ela não opera, ela está sendo ineficiente em custo, né, que nem você ter um parque fabril lá que está com uma capacidade ociosa maior do que deveria, né. Então, as empresas, elas estão ansiosas por ter de novo esse público aí voltando, né, e tem capacidade para absorver isso. Então, acho que é um ponto marcante, sim, voltar a esse patamar de 2019, mas queremos continuar crescendo. Acho que é como, a gente teve vários momentos aí que foram muito bacanas, né, nesses dois anos de ver o hotel abrindo porta de novo, pouco a pouco, conseguir ter alguma ocupação no hotel. Teve aquele momento que foi faseado, você podia ter só uma parte da ocupação e pouco a pouco subindo. Então, acho que todo mundo aqui, todo mundo que está ouvindo a gente em casa, lembra do primeiro voo que pegou pós-pandemia, do primeiro dia que ficou no hotel pós-pandemia, quanto aquilo foi emocionante realmente, né. Então, acho que é, pô, assim, estar nesse momento é super bacana e queremos continuar. A gente desenvolveu uma cultura nos últimos 20 anos no Brasil de voar. As pessoas que, bom, antigamente voar era... Sem dúvida. Eu tenho 40 e... Vou fazer 44 já, ficando velho. Mas lembro ali, anos 80, as passagens eram... Caríssimas. Era, assim, era uma... Quem tinha condições de voar... Até porque também tinha um cenário de hiperinflação e tal. Sim, sim. E de regulamentação tarifária, altos custos. Não tinha um modelo de negócio que existe hoje em dia, né, que permite... Pô, você chegava em Congonha e você tinha um piano de calda, um buffet de café da manhã, que companhia que absorve um custo desse hoje em dia. Então, assim, é um cenário diferente, é uma proposta diferente, mas muito mais acessível. Era para rico. Era para rico. Era isso. Você tinha um piano de calda, servia champanhe. E hoje em dia, assim, acho que a gente... Você vê o volume, o crescimento nesses 20 anos. Então, assim, o ponto é, as pessoas aprenderam a viajar, aprenderam a voar, a criar. Dentro da cesta de produtos do consumidor, viagem passou a ter muito mais relevância. E as pessoas se planejam hoje, planejam o orçamento para isso. Tem muito mais gente que consegue planejar o orçamento para isso. Então, com certeza, está todo mundo já fazendo conta. A gente viu no começo desse ano, em abril e maio, uma retomada de demanda, que era essa demanda que estava reprimida. Começou a diminuir o efeito da Omicron. Essas pessoas, assim, ávidas por viajar. A gente teve um pico de demanda no setor em abril e maio, que era isso. Pessoas que estavam há meses, anos... Aí veio a Omicron, deu uma... Veio a Omicron, as pessoas ainda estavam muito inseguras. No final de 2020, em setembro, deu uma arrefecida na situação da pandemia. E teve muita gente que falou, opa, agora vai. Comprou passagem, tal, não sei o quê. E aí, em dezembro, subiu de novo. E teve aquela segunda onda, de 20 para 21. E 21 estava todo mundo meio tenso com isso ainda. Então, a gente teve muita venda de curta antecedência na alta temporada passada. Uma janela curtíssima. Uma janela curtinha na alta temporada. Porque aí se explica, a alta temporada está um pouco mais caro. E aí a gente teve o pico da Omicron no começo desse ano. E aí muita gente deixou de viajar. E aí abril e maio, quando isso começou a normalizar, as pessoas viram que mesmo esse pico, já com a vacina, já protegidas, elas não tinham mais tanto risco. As pessoas, ávidas para viajar, foram viajar. Mas foi um one time. Não foi algo que se manteve nesse mesmo patamar. Você teve um crescimento abrupto, a curva explodiu. E depois ela manteve. Exatamente isso. E agora está... Está voltando a crescer de uma forma um pouco mais orgânica. Mais orgânica. É isso aí. Agora, a gente falando de segurança, brevemente, acho que o problema maior não era nem dentro dos aviões. Eu entendo a insegurança que as pessoas sentiam. Mas o problema estava muito mais no aeroporto do que dentro dos aviões. Com certeza. Com certeza. Dentro do avião, assim, existe uma regulamentação. Foi colocada uma regulamentação na época que está vigente até hoje, super forte em relação à higienização da aeronave depois de cada voo. A forma como isso tinha que ser feito, a forma do embarque, a forma do desembarque. E todos os aviões têm, os principais aqui do Brasil, pelo menos, que operam no Brasil. Eles têm equipamentos, filtro EPA, então, assim, altíssima taxa de filtragem. Vou te falar, Edu. Eu acho esse modelo de desembarcar atual, poxa, muito melhor. Porque você lembra, assim, chegou, parou, já todo mundo ficava em pé para pegar as coisas ali no... para o grupo, super mais organizado. E ficava uma confusão, né? Fazendo assim para sair antes do outro. Aquela mala caindo na tua cabeça. Acho que agora está mais organizado. Exatamente. Isso aí. Pedro, sei que você está ansioso. Começa, manda. Vamos lá. Vamos lá. Du. Ah, vai começar agora? É. É que ele faz as melhores perguntas. Eu fico só batendo papo. Entendi. Agora eu domino aqui um pouquinho a conversa do ponto de vista, do ponto de vista técnico. Mas brincadeira da parte. Obrigado por aceitar os convites. É um prazer. Até aqui você. Eu que agradeço. Discutir um pouquinho em tendências de mercado. Acho que além da questão da aviação trazer um horizonte interessante para a hotelaria, você é um cara que também tem uma trajetória analítica bastante sólida. Eu tenho certeza que você consegue ajudar a gente bastante a entender um pouquinho o que está acontecendo no mercado. E eu queria começar a nossa conversa do lado de cá. Agora vou puxar a bola aqui para esse lado da mesa. A seguinte questão. Quando a gente olha o setor de uma maneira macro, às vezes é difícil entender as singularidades, o que está acontecendo em cada um dos perfis. A gente fala sobre hotelaria, que talvez eu tenha um pouquinho mais de facilidade de analisar. A gente vê um setor que no mercado corporativo a demanda voltou, mas o preço ainda está com uma defasagem, em comparação com a 20 em 2019 em valores reais. Enquanto a partida, o mercado de lazer, ele melhorou em termos de volume, teve um incremento real significativo em termos de tarifa. E tudo faz parte da hotelaria, mas são realidades bastante opostas. Trazendo um pouquinho sobre o que você comentou em relação ao aumento de oferta, mais uma demanda um pouco mais baixa, quando a gente pega esses valores e estica e tenta entender isso por alguns segmentos que são relevantes para vocês, seja lazer, seja o mercado corporativo, qual é o estado atual da aviação no Brasil? A gente tem um... O setor da aviação tem uma facilidade, uma flexibilidade um pouco maior que a hotelaria. A hotelaria, se você tem um hotel numa determinada região e aquela região, por algum caso, tem um choque de demanda, você não consegue pegar aquele hotel e falar, agora eu vou botar ele em outro lugar. Na aviação, a gente tem algumas restrições, mas você até tem alguma flexibilidade nesse sentido. Então, a gente consegue direcionar um pouco a oferta para o mercado agora que está crescendo um pouco mais, mas é o de lazer, eu vou focar um pouco mais para o mercado de lazer e tentar ter um produto, o melhor produto possível nesse mercado para trazer valor. E tem um mix que eu acho que talvez seja um pouco mais híbrido do que a hotelaria. Salvo as exceções, tem alguns destinos com características essencialmente de lazer. Vou no óbvio aqui, desculpa se eu simplificar ou generalizar demais alguma coisa, mas essencialmente você fala lazer. Na hora que você pensa lazer, você pensa nordeste brasileiro. Só que você tem mercados corporativos imensos, pensar um São Paulo-Recife, um São Paulo-Salvador, são mercados corporativos muito fortes também. Então, tem uma composição mista que você consegue brincar um pouco mais. Mas assim, respondendo de forma pragmática a tua pergunta, a gente vê um cenário semelhante de um corporativo um pouco menos acelerado do que ele tinha na época. A gente, em conversa com a indústria, a gente percebe muito que as empresas não tinham se programado para ter um budget tão alto para viagens nesse ano, até para testar esse aprendizado pós-pandemia de o que eu consigo fazer híbrido, o que eu consigo fazer remoto, o que precisa ser presencial. Opinião pessoal aqui, eu acho que a gente vai ter cada vez mais um crescimento de viagem para convenções, para feiras, para eventos corporativos nesse sentido, e menos daquele executivo que quer fazer uma reunião de um dia, por exemplo. Então, tem um... e outro ponto também, você junta um budget, um poll das empresas um pouco mais curto, com um aumento de tarifa média, esse budget acabou antes. Então, o que a gente vê é que as empresas, depois de abril e maio, quando a gente comentou um pouco antes que deu esse pico, a gente vê que eles começaram a segurar um pouco mais, o corporativo começou a segurar um pouco mais viagem. Então, a começar a escolher um pouco mais. Então, o corporativo ainda cresce um pouco aquém do que a gente gostaria, com o lazer compondo grande parte do crescimento que a gente tem. Então, de fato, tem algumas mudanças de comportamento, mas o lazer voltando forte também. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente... você falou brevemente, né? A gente teve um convidado aqui, é claro que ele... o Ricardo, que ele é do T-Insight, é uma empresa... é uma ferramenta de data intelligence. Então, ele consegue medir demanda, projetar demanda também. E ele falou uma coisa interessante para a gente, que gradualmente o comportamento do consumidor para a reserva de hotel está voltando ao normal. Ou seja, uma janela de compra mais longa do que a gente tinha durante a pandemia. Você até comentou agora, o cara reservava muito mais em cima e tal. Você já consegue ver isso também na aviação, a janela voltando aos padrões pré-pandemia? Ou ainda não? Para o público específico, se a gente olhar no comportamento médio, está um pouco diferente, porque você tem essa participação um pouco maior do cliente de lazer. Mas olhando para cada um dos públicos especificamente, sim. A gente teve um impacto lá no período de pandemia que foi muito forte, do cliente ter medo de comprar para não saber se ia poder voar ou não. Vou ter uma segunda, uma terceira onda, vai ter um pico, vai ter... Então, as pessoas acabavam deixando um pouco mais em cima da hora para fazer essa compra. E isso, hoje em dia, as pessoas já conseguem, os clientes já conseguem se planejar, já têm essa visão. Então... Porque se for comprar agora com esse preço, meu amigo, não dá, né? Comprar em cima da hora, é. Então, planejem-se. Fica a dica aí, planejem-se. Mas sim, então, assim, já está voltando esse comportamento. Um pouco diferente, a gente vê algumas diferenças de comportamento. O comportamento médio muda um pouco, por enquanto, com essa participação um pouco maior de segmento de lazer. Mas sim, voltando para o que era antes. Agora, quando a gente fala sobre mudanças de comportamento, no momento que chega a pandemia, é muito difícil você entender o que efetivamente está acontecendo com o anseio de viagem do cliente na ponta final e o que é estrutural. A pandemia, ela perde relevância, a gente torce para que, assim, o permaneça e, automaticamente, alguns hábitos de consumo, eles começam a ganhar um pouco mais de tração novamente. Hoje, o mercado corporativo, ele está um pouco mais restrito. Mas a economia também não ajudou muito ao longo desse horizonte. É natural que isso aconteça. Quando a gente isola o efeito de economia, vocês conseguem enxergar, em termos um pouco mais qualitativos, se há alguma mudança estrutural do viajante no setor, tanto para o mercado de negócios como para o mercado de lazer, em comparação com o que a gente tinha em 2019? Muda alguma coisa? Muda de uma maneira um pouco mais permanente? Quando você fala em mudança estrutural, que tipo de comportamento você considera estrutural? Por exemplo, o intervalo de tempo entre a ida a um destino e a volta. E aqui, eu acho que até pegando um pouquinho desse gancho, que é uma das questões que se fala muito no mercado hoteleiro, é algumas pessoas deixam de viajar para fazer uma reunião em São Paulo, Rio de Janeiro, durante aquele dia e voltar no dia seguinte. A gente tem algum indício, do ponto de vista técnico, para dizer que esse risco pode ganhar um pouco mais de tração? Sim, acho que estrutural, o mais interessante nesse sentido, é a gente ver um aumento da concentração de passageiros de segunda a quarta. O que é um ponto que começa a convergir para essa flexibilização que um ambiente de trabalho híbrido gera. Então, você não tem mais a necessidade de voltar no domingo à noite ou na segunda-feira antes das 9 horas da manhã. Você consegue voltar eventualmente na segunda-feira à noite, numa terça de manhã e buscar melhores oportunidades de preço e de aproveitar mesmo o destino onde você está. Então, eu acho que o parque hoteleiro se preparou bastante também para ter uma infra que atenda a isso. Então, eu acho que tem uma mudança nesse sentido, sim. Acho que o mais claro para mim é essa mudança de dia da semana. Não é nada disruptivo, não é uma quebra completa de comportamento. Ah, então 20% da demanda agora, não. Mas você tem uma mudança clara de comportamento. E o tempo de estadia, como ele citou, vocês conseguiram ver alguma coisa? Tem uma mudança, tem um aumento, mas ele é pequeno. Não consigo cravar para você agora o tamanho. Existe um aumento, sim. Mas o que a gente vê é muito mais o jogo com essas datas do que efetivamente uma extensão. Eu diria que provavelmente um dia a mais aí de tempo médio do estadia. Mas esse aumento do tempo médio, ele se dá eventualmente por uma exclusão daquelas viagens mais curtas? Por exemplo, eu, se eu fosse ao Rio de Janeiro hoje, para uma reunião amanhã e voltasse no dia seguinte, eu estaria lá para fazer uma reunião relativamente curta. Essas viagens, um pouco mais restritas em termos de tempo, elas continuam existindo na mesma proporção que existiam antes? Não, não. Elas estão menores. Eu acho que também tem um ponto que se as empresas estão tendo que escolher mais, quando que elas mandam o funcionário. Já que eu vou enviar esse funcionário para uma reunião, eu já vou aproveitar e fazer mais três no dia seguinte, e vou aproveitar um pouco mais esse ativo da passagem. Então, a passagem, na composição de gastos de uma viagem, como ela tem maior valor, eventualmente você consegue diluir, e como você mesmo colocou, são movimentos opostos, a tarifa aérea subindo e a hoteleira caindo. Exato. Então, na composição de gastos, a melhor forma que eu tenho de diluir esse meu custo da passagem é ficando mais tempo no local. Então, eu posso ficar um pouco mais tempo e aproveitar mais que o executivo, que o meu funcionário está naquele destino para tirar mais valor de lá. É basicamente o mesmo, ampliando o tempo de estadia, essa questão da flexibilidade que você colocou também. O cara não precisa voltar no domingo à noite ou segunda de manhã. É um movimento similar, de certa forma, realmente. Eu acho que uma outra questão que é interessante a gente conversar, até se deu umas pitadas nesse assunto no início da sua fala, que é em relação ao que vinha acontecendo no mercado hoteleiro de uma maneira um pouco mais histórica e o que a gente enxerga daqui para frente. Em termos práticos, até a pandemia, a gente tinha um ambiente que era um ambiente propício, talvez, ao aumento de oferta no país. Aí você me corria se estiver errado. Mas até então, se falava sobre a mudança de macro regulatório, se falava sobre, se falava não, aconteceram privatizações relacionadas aos principais aeroportos nacionais, às concessões, acho que diversos pedidos de voo de novas companhias no mercado nacional. Existe uma expectativa de que, de alguma maneira, isso significava uma tendência de aumento de oferta, de barateamento em termos de tarifa para o consumidor final ao longo do horizonte. Desculpa te interromper. Uma medida importante também, logo antes da pandemia, desculpe, Pedro, foi também baixar a alíquota do queroseno de aviação, estimulou muito o mercado também. Mas logo depois veio a pandemia, não foi nem usufruída pelo mercado. E mesmo as reduções de alíquota, por exemplo, de ICMS, elas sempre estão muito relacionadas com contrapartidas. Então, a gente tem bastante... Isso é um trabalho bem legal, que é feito junto aos governos estaduais, para incentivar, e é um ganha-ganha. Então, você tem... Aqui em São Paulo teve uma adoção de uma política de stopover, você tem estados que colocam regulamentação como adição de voo, voo regional, voo internacional. E são... É o ganha-ganha. Você passa a ter uma oferta melhor para aquele Estado, que é viabilizada, ela só é viabilizada porque existe uma redução da alíquota. Então, complementando ele, que eu interrompi, mas é isso, você tinha mudanças regulatórias, privatizações, iniciativas como essa do ICMS, ou seja, esperava-se efetivamente um movimento de crescimento de oferta, até mesmo que conclua. E o ponto é, como é que isso muda daqui para frente e se muda? Se a gente tem alguma mudança em termos de tendência, ou se esse horizonte ainda de mais investimentos em aeroportos, crescimento de oferta e um barateamento um pouco mais claro em termos, para a ponta final, em termos de tarifa para o consumidor, se isso ainda está no nosso horizonte de curto prazo? Acho que o curto prazo, pós pandemia, a gente está falando em alguma coisa entre o final, o começo desse ano e primeiro trimestre do ano que vem. Então, nesse curto prazo, acho que não vai ter nada muito disruptivo. Então, as empresas aéreas, os investidores do setor, eventualmente outras empresas, novos entrantes, estão tomando aquele fôlego agora, após esse período todo se reorganizando, para priorizar onde elas vão voltar a ocupar os seus espaços. Então, a parte de concessão não parou. A gente teve há um mês atrás, um mês e pouco atrás, a concessão de Congonhas, uma das mais importantes do Brasil. Então, a gente teve um momento que foi interrompido abruptamente pela pandemia, e que a gente vê agora sendo gradativamente resgatado. Então, esses passos, essa rodada de concessão que aconteceu há um mês, um mês e pouco atrás, o crescimento da demanda, o crescimento da oferta, são todos os movimentos que vão ajudar a gente, aquilo que a gente estava falando no começo, a gente volta aonde a gente estava em 2019. É bom? É bom. Podia ser melhor porque a gente quer recuperar o crescimento que a gente perdeu nesse período também. Então, acho que tem sim essa ânsia, acho que tem muito o de entender, não tem muita previsão fácil aqui, de entender como isso vai acontecer. Então, o crescimento de um player específico, entrada de novos players, como vai ser essa dinâmica, acho que isso a gente está por entender. Quando você fala para a hotelaria, entre eu desenvolver um projeto, aprovar o projeto, estruturar o hotel, o hotel entrar em operação, geralmente, você tem algo em torno de três anos quando tudo vai muito rápido. Hoje, quando a gente olha para o mercado aéreo e algum player demonstra interesse, esse incremento de oferta, ele pode se dar no horizonte de quanto tempo, em média, se é que existe uma resposta que seja fixa em relação a isso. A gente tem o ciclo de planejamento de uma empresa aérea, ele tem várias janelas que a gente pode falar aqui. Você tem um planejamento de longo prazo, a gente está falando mais de um ano de planejamento, então, assim, quantas aeronaves eu tenho que ter na minha frota e quais são essas aeronaves? Para o próximo ano, para os próximos cinco anos. Você faz uma encomenda de uma aeronave, tem fila. Num ambiente normal, você tem fila. Então, você vai fazer esse compromisso, o que a gente está falando são compromissos de longo prazo, enfim, então, assim, a gente vai fazer essa fila, a gente vai fazer esse pedido de uma aeronave que vai vir daqui a alguns anos. Então, você está olhando para uma janela lá na frente. Eu acho que esse pedido da aeronave seria o mais comparável com a construção de um hotel. Eu acho que depende muito do... Se for uma aeronave nova, uns três anos... Mas aí direto na fabricante. Isso. Porque tem aquelas gigantes de leasing que compram 200 aviões. É isso. Aí você já é um ponto... Mas isso é, inclusive, um ativo. Então, estar na fila é um ativo. Tá, perfeito. Você pode... Você ter um direito de entrega de uma aeronave é algo que você pode negociar com o lessor, por exemplo. Mas isso... Se a gente olha um pouquinho para o cenário brasileiro, você tem uma economia que é uma economia que ainda não ganhou tração no país. E que tem também... Não é tão fácil assim você viabilizar nova oferta de um dia para o outro em relação ao mercado aéreo. Olhando para um horizonte de dois, três anos, é razoável a gente ter uma premissa de uma oferta que anda um pouquinho de lado? Só desculpa, eu comecei a falar esse ponto e não cheguei nesse ponto que você tinha falado. Então, a gente tem esse horizonte de longo prazo. Você tem um horizonte das seasons, que são até definidas pela IATA. Então, você tem geralmente Summer e Winter, que é onde são distribuídos os slots para os aeroportos que são regulados. E aí são criados compromissos. Então, assim, ok, para essa janela aqui, para essa season, eu tenho que operar tantos voos diariamente de tal aeroporto que é controlado, que é regulado e por aí vai. Então, você tem aquele compromisso também e tem pouca flexibilidade para você mudar aquela oferta. E aí você tem de curtíssimo prazo. Pô, estou grande demais. Estou vendo que para daqui a um, dois meses, a gente geralmente faz uma janela de pelo menos três meses de forma... Mas, assim, três meses você já não tem muito mais o que fazer. Você tem um ajuste muito fino, né? Então, essas duas camadas que a gente falou antes, é imprescindível que você seja muito consistente nelas para ficar para o curto prazo só o ajuste muito fino, que é você calibrar uma oferta para daqui a dois meses onde você ainda tem a oportunidade de fazer isso eventualmente. Ou crescer ou diminuir. Eu estou te perguntando isso também por uma razão relativamente simples. Quando a gente fala preço, relação oferta e demanda. Então, se a oferta cresce, geralmente você tem uma pressão de preço para baixo, caso você não consiga acompanhar a demanda na mesma proporção. Então, se há alguma dificuldade em aumentar a oferta de uma maneira mais estrutural e a demanda não permite grandes crescimentos em razão da economia, logo, o fator preço, que hoje está posicionado em uma camada superior em comparação com a que a gente tinha antes, tende a se estender por um horizonte um pouco mais longo. Sim. E, cara, você falou de curva de oferta, curva de demanda, o setor aéreo é uma aula para quem gosta de microeconomia. É provavelmente um dos setores onde você vê mais traduzido esse tipo de relação. E nessa relação tem uma relação interessante, que é preço é igual ao custo marginal. E aí os professores de... Eu lembro quando eu tive essa aula no mestrado, professor de microeconomia falando de preço igual ao custo marginal, mas, pessoal, o custo marginal aqui é um negócio diferente. É o custo econômico. Tem lá também o custo de um presente. Eu falei, não, não, não sei. É isso aí mesmo. É o custo marginal. Então, assim, aí começa a responder um pouco quão convidativo é para ter esse crescimento para um novo entrante conseguir operar no mercado ou para as empresas atuais fazerem um investimento mais agressivo. Então, assim, uma vez que você trouxe mais aquilo que eu falei daquelas camadas, você disse assim, programei errado meu recebimento de aeronave, não tem o que fazer com aquela aeronave. Você vai ter que operar. A melhor coisa que você tem a fazer com ela é operar. Que nem o seu hotel. Ah, o meu hotel não está performando. Vou fechar a porta. Deixa eu fechar ele aqui. Não, você não vai fechar. Você vai operar ele o máximo que você der para operar. Então, quando a gente tem ciclos de crescimento de oferta errados, ou errados, ou com os players tentando um crescer mais do que o outro, isso faz muitos anos que não acontece, mas acho que o último ciclo desse que teve foi 2009 a 2012, mais ou menos, você vê as duas, três empresas crescendo, crescendo, crescendo a oferta, preço indo lá para baixo, e aí você pega um ciclo econômico com aumento de câmbio, aumento de combustível, que detona a tua capacidade de repassar esse custo no preço. Então, aquilo que eu estava falando no começo, a oferta está crescendo um pouco mais acelerada ainda que a demanda. Ela está criando um pouco de pressão em preço, sim, mas está razoavelmente controlado. Esse desafio, ele desencoraja um pouco crescimentos muito mais acelerados, ou entrada de novos players no momento, no curtíssimo prazo, aquilo que eu falei, até o primeiro trílio ano que vem. Depois disso, acho que é um novo momento de estudar cenário internacional, combustível, dólar, o que está acontecendo, entender como essas relações podem se alterar para aí sim ter, e acho que principalmente ter esse gás aí de recuperação, de reequilíbrio e reorganização da indústria pós pandemia. A gente não teve um momento, a aviação não teve aquele momento de falar ufa, passou assim, estava todo mundo, pô, a hora que passar a pandemia vai ser bom, vai melhorar e tal, passou a pandemia, começou a guerra, combustível, dólar dispararam. Mas acho que isso nunca aconteceu na aviação, a aviação está sempre pressionada. Eu já tive essa ilusão, cara, em 17 anos, eu tive essa ilusão durante alguns períodos, já teve ano de olhar e falar, pô, esse ano foi bom. Não. Não, mas naquela época ali, acho que no geral. 14? Não um ano específico, aquele, ali talvez tenha sido o alto da montanha, mas... Sim, foi um momento bom, mas em custo não estava tão bom não, tá? Seria um período que para a gente em custo, a gente teve poucos momentos de surfar ondas muito boas, assim, de falar, pô, pegar um momento de... De demanda, né? De ter demanda boa e o custo baixo, aí, pô, é excelente. né? Mas... E são movimentos cíclicos, Então, assim, a aviação não teve esse momento, né? Quando acabou a pandemia, porque na sequência o custo do combustível subiu muito. O custo do combustível, que costumava girar entre 30% e 40% do custo total de uma empresa, tá a 50%, chegou a 50%, 50 e poucos por cento, Então, assim, o combustível, só o combustível, assim, é uma loucura, né, cara? Então, pensando no tamanho do que é uma operação, né? Então, essas perguntas de preço, eu acho sempre muito boas, assim, a hora que você vê a composição, né, de faixa de preço, de quantidade de passageiro por faixa de preço, você tem a base da pirâmide, lá, com o passageiro pagando menos do que 100, menos do que 200 reais, que é bem representativa para o total. E você fala, cara, 200 reais é um jantar bom, mas é um jantar. Então, assim, você fala, pô, você está levando um passageiro num equipamento de altíssima tecnologia, 900 quilômetros por hora de uma cidade, de um estado para outro, de um país para outro, pelo preço do que é um jantar. É um belo jantar, tá bom? Mas, assim, é isso, né, então, assim, a gente criou uma, e, pô, que bom, né, assim. Se o concorrente ainda dá um, dá um biscoitinho, dá uma coisa que vocês não estão... Não, agora está lá já de novo, pô, agora está bacana. Mas, é um ponto, né, onde que a gente vai investir, em que desenho de, que desenho de modelo de negócio cada empresa vai, vai investir em produto, né, é super legal isso. Você sabe que a gente sempre tenta trazer, mais do que um número específico, uma tendência, alguma, algum indicador que mostre uma sinalização do que esperar ao longo dos próximos, dos próximos meses. E a gente fez um evento, o evento Hotel Trends, o primeiro evento relacionado a orçamentos, para a hotelaria em si, e ali a gente discutiu um pouquinho o que esperar para 2023, tanto para o mercado corporativo, como para o mercado de lazer. De uma maneira muito simples, a gente viu o mercado de lazer, ele saiu daqui em 2019, caiu como tudo caiu, cresceu acima de 2019, e hoje ele tem uma tendência leve de desaceleração. Significa não continuar crescendo tanto quanto crescia antes, talvez estabilizar um ponto mais baixo do que no pico da pandemia, mas ainda assim com saldo positivo em comparação com 2019. No mercado corporativo em si, esse ganho de tração, de velocidade, em relação à recuperação, ele veio recentemente, ao longo dos últimos meses. E alguma dúvida, se há uma demanda reprimida, e se a gente também não estabiliza num patamar um pouco mais modesto, em comparação com 2019, principalmente em razão da pandemia. Para o seu mercado, para a maneira que você olha os principais segmentos, olhando para 2023, o que a gente tem de ordem de grandeza para lazer e mercado corporativo? Crescemos, encolhemos, andamos de lado, qual é a sua visão? A gente tem um... Pergunta difícil, hein? A gente tem uma regra de cabeceira, assim, bem grosseira, que a gente usa para checar. A gente fez uma projeção, a gente usa esse dado para checar mais ou menos. A demanda do setor aéreo, estamos falando em passageiros, ela cresce em média 1,8 o PIB. Então, você tem um PIB que vai crescer 1%, a demanda pelo setor aéreo vai crescer 1,8%. A previsão de crescimento de PIB do próximo ano está em 0,54. Hoje, a previsão do Fox, 0,54. Então, a gente está falando de algo próximo de 1,1% de crescimento para o próximo ano. Então, acho que esse é o número mágico. Eu, honestamente, espero um crescimento um pouco maior do que isso em volume de demanda. Eu apostaria um pouquinho mais do que isso, porque a gente teria tido um período de crescimento, aquilo que eu falei desde o começo, a gente teria tido um período de crescimento nesses dois anos que nos confirmou. Então, a hora que você fizer essa comparação do crescimento do PIB versus 2019, não ano contra ano, você tem ainda uma tendência que corresponderia a uma demanda um pouco mais acelerada. Ah, por que essa demanda não está vindo? Custo. Custo. Você tem uma série de fatores econômicos relacionados ao maior endividamento da população, uma série de fatores que são fatores de restrição. Mas, de forma geral, existe essa demanda e ela deveria ter crescido mais nesse período. Então, eu acredito que sim, a gente tem gás para crescer entre 1% e 2% nesse próximo ano. Significa que se, em comparação com 2019, a gente tem ainda uma média de um saldo negativo, de 6% a 7%, em comparação com a gente tinha antes, em termos de demanda, a gente não recupera 2023? Não, a gente recupera 2023, a gente vai estar maior do que 2019. Vai estar maior. Vai estar, com certeza, vai estar maior. Esse 1% tem relação ao final desse ano. Tá. Então, assim, o que a gente está experimentando no final desse ano é... Nos últimos meses que já... Então, assim... A gente está vendo aqui um setembro que voou 7% acima do setembro de 2019. Tem um viés aí no setembro de 2019 que foi a saída da... A oferta cresceu 7%. A oferta cresceu. Tem um viés aí que teve a saída da Avianca. Então, foi em março. Então, assim, os nossos três players tinham conseguido suprir uma parte desse gap que ficou lá. Tá. Então, assim, a expectativa de pensar em volume total de crescimento iria nessa direção. A pizza, lazer corporativa, a distribuição entre os dois segmentos, ela passa a ser semelhante que a gente tinha em 2019 ou ainda há... Eu acredito que sim. Eu acho que as empresas agora... Esse ano, aquilo que eu... Historicamente, como é que é essa pizza? Tem várias formas diferentes de se olhar para o... Entre corporativo, né? Se pegar corporativo, é o quê? É uma agência corporativa, a corporativa e a consolidação juntos, é o cliente que compra com pouca antecedência e tal. Então, assim, de forma geral, a gente está falando algo em torno de 20% a 30% da nossa demanda, tá? De demanda. Corporativo. Isso. Tem várias formas diferentes de olhar para esse número. Mas isso significa que lazer representa 70%? Isso. Sim. Isso. Tá. Só para ter certeza que não tem um terceiro segmento. Os diversos segmentos diferentes de lazer. Tá. Pera, o olhão desses dois segmentos é 70% a 30%. Isso. E nesse curto prazo, como é que você vê que ela vai ficar? E aí, nesse... Então, acho que o... O ponto nesse curto prazo provavelmente você tem algum corporativo, assim, curto, curtíssimo prazo aqui falando alguma coisa em torno de 20% para o corporativo, tá? Só que para o próximo ano eu acho que tem uma mudança importante que é o planejamento para viajar. Então, assim, as empresas... Como é que elas se organizavam? Como é que elas faziam um budget? Pô, eu tenho que fazer uma escolha. Eu sou uma organização e tenho que fazer uma escolha entre uma viagem ou um investimento em mídia, vamos supor. Onde que eu coloco o meu budget no ano que vem? Cara, não sei como vai estar a pandemia. Eu vou imobilizar um orçamento para uma viagem que eu não sei se vai poder acontecer ou eu vou investir em outro lugar? Pô, deixa eu investir em outro lugar. Eu acho que para alguns setores a gente tem um... A gente pode começar a ter vantagem competitiva em voltar o corpo a corpo, em voltar uma visita presencial, em fazer... Sair um pouco daquela viagem padrão de negócio e fazer mais eventos, mais convenções, mais eventos comerciais, mais treinamentos com o time. Então, assim, o modelo híbrido ou o modelo home office, ele gera uma série de diferenças de comportamento, mas ele gera também a necessidade dos momentos de troca serem mais intensos. E viagens podem ser ótimas soluções para isso. Então, assim, você passa a ter um perfil diferente e eu acho que as empresas agora vão ter mais capacidade de se planejar para isso. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente pode ver de diferença. Estou entendendo, então, que é uma leitura bem parecida com hotelaria. Você tem ali o lazer já chegou num ponto X que talvez não cresça mais. Então, esse crescimento vai vindo corporativo. então, para chegar nesse um ponto ou alguma coisa... Eu acho que o lazer ainda tem, de novo, voltando para o ponto de custo, se a gente tiver uma redução de custo, você pode ter um lazer voltando a acelerar. Então, família eventualmente passando a viajar mais vezes. Então, eu acho que sim, tem espaço. Não parece um cenário provável no curto prazo. É muito futurologia, né? Você começa a entrar em outros... Talvez, depois da eleição, a gente tenha um olhar melhor. Eu acho que tem eleição, mas o principal gargalo para a gente, hoje em dia, é o combustível. Sim, sim, sim. Então, esse combustível e câmbio. Então, assim, sem uma mudança significante no cenário internacional, isso não vai mudar muito. Não vai mudar. Então, assim, a gente precisa... Quando a gente tiver uma mudança, nesse sentido, a gente pode ter um gás aí de crescimento ainda para o lazer. Para o corporativo, sim, acredito que é o... Vai ser a alavanca, né? A velocidade com que ele vai crescer, difícil falar, porque ele depende de uma mudança de comportamento. Não é mais simples a gente falar vou para o mesmo baseline que eu tinha em 2019, porque não é mais esse o baseline. o comportamento de viagem é diferente. Então, é um pouco... As próprias empresas, elas estão redesenhando a forma como elas viajam. Então, acho que esse é o... Esse é o desafio. Mas, sim, acredito que está... O crescimento está no corporativo. Você colocou uma coisa importante, que é o que a gente tem visto aqui, né? A gente publicou uma matéria recente sobre o Rio de Janeiro, que tem resultado... registrado boas ocupações, voltando à ocupação de dia de semana no Rio, mas totalmente puxado por conferências e eventos, fóruns, etc. E é o que está puxando a demanda corporativa hoje, né? A gente não tem ainda esse cara que vai, pega a maletinha dele e viaja para fazer uma reunião. Esse cara que vai, acho que cada um dos setores agora vai ter que testar se isso é um diferencial competitivo ou não. É, isso é. Então, assim, eu ter o meu executivo fazendo uma viagem e estando presencialmente com o cliente vai gerar mais venda? Então, assim, cada setor vai ter que fazer o seu teste e entender. Só, assim, é interessante que isso seja feito e que seja programado, para que não seja tarde demais para o setor. Então, a empresa A investiu nisso, a empresa B não, na hora que a empresa B perceber, já vai ter que correr atrás. Então, pegar um pouquinho uma visão um pouco mais médio, longo prazo, algo que não se discute tanto no setor, mas, trazendo para o meu viés de análise de investimento, é sempre relevante. E o ponto que eu queria colocar para ouvir a sua opinião é em relação à estruturação de um mercado aéreo brasileiro que tem empresas low cost, mas que tem um low cost parecido com o que é o exemplo europeu. O que eu quero dizer com isso? A gente vê a Europa com diversos aeroportos, não só aeroportos centrais, mas aeroportos secundários, terciários, o número de companhias de rotas com a conectividade bastante alta e, automaticamente, quando você tem oferta alta e você tem também preços bastante competitivos, tem um volume de viagens que é bastante alto em relação ao mercado, ao mercado europeu. quando a gente olha esse exemplo como referência, quão longe a gente está de estruturar algo parecido no Brasil e se você acredita que a base para que isso aconteça já começou. É, desculpa, mas com essas mudanças de regulação, tudo o que a gente falou, cria um ambiente econômico melhor para isso, em teoria. Sim, sem dúvida. Acho que o principal marco de regulamentação para pensar nesse modelo de negócio aconteceu há 20 anos atrás, que você teve a desregulamentação tarifária e aí a relação entre as empresas, os órgãos concessionários e a demanda vão começar a ter uma dinâmica mais intensa para buscar crescimento. Então, acho que isso foi um marco super importante e que teve um benefício, a gente falou aqui um pouco já, imenso, entre 2001 e hoje em dia, assim, quantidades completamente diferentes de mercado. Estruturalmente, o que é uma empresa low cost? Uma empresa low cost, ela é uma empresa, você tem internacionalmente esses dois conceitos puros, a low cost, eles chamam de LCC, low cost carrier e a full service carrier. Então, são os dois principais modelos aí. Claro que você tem muito do híbrido aí no meio, porque aí, num mercado que opera uma low cost, se você for uma full service, você vai ter um risco muito grande de não conseguir ter venda e competir. Então, você tem que se adaptar para isso. Características de uma versus a outra. Uma low cost, ela opera essencialmente uma frota padronizada, então, uma frota altamente eficiente, uma frota altamente eficiente e padronizada. Quando você fala padronizada, é o mesmo modelo de aeronave? É o mesmo modelo de aeronave, é a mesma plataforma. Então, assim, se você tem quatro tipos diferentes de aeronave, você tem, às vezes, aeronaves que estão da mesma família que são compatíveis, beleza. Mas, se você tem famílias diferentes ou produtos diferentes, você passa a ter uma série de complexidades. Então, assim, eu preciso, meu planejamento de malha fica diferente, porque eu preciso saber, eu não posso pegar um avião que chegou num determinado aeroporto, fala, pô, cancelou aquele outro voo, esse aqui vai assumir aquele, você não tem essa flexibilidade. Segundo ponto, tripulação, treinamento. Então, você começa a ter uma série de barreiras aí, de complexidades a mais que geram custo, né, entre esses dois modelos. Economia de escala, para leasing, para manutenção, para tudo isso. tem fatores extremamente importantes relacionados com isso. Então, isso é um dos pontos que é core para essa diferença. O segundo ponto, é, operação de uma low cost, é o que a gente chama de point to point, né, então você vai ter o atendimento entre, entre cidades, essencialmente, você vende para o cliente ir do ponto A para o ponto B sem conexão, sem ter um hub, sem nada disso. Por isso, essencialmente, também, essa frota padronizada, ela geralmente é de uma frota de aeronaves menores, né, de aeronaves para voo doméstico, você tem um, no nosso caso, família do 737, 700, 800 e max, né, então uma frota padronizada. Voltando, então, a low cost, ela vai ser point to point e a full service, ela vai ter um modelo de hub and spoke, né, então, voos concentrados para, o exemplo mais clássico, a gente tem uma Emirates em Dubai, né, então, assim, converge tudo para lá e de lá distribui, tá, então, nos Estados Unidos esse modelo é muito claro também, você vê, você vai para um determinado aeroporto, você vê todas as, todas as aeronaves da mesma bandeira, basicamente. O seu exemplo de Dubai realmente é... É claro, assim, é, então, esse, esse é um outro ponto de diferença de características. Terceiro ponto, atenção ao custo, né, então, uma full service vai ter uma executiva, vai ter um menu a bordo com mais variedade, enfim, uma low cost, isso é algo que a gente já, é uma das primeiras coisas que as full services abrem mão no mercado para assim concorrer com uma low cost. e a low cost indo para a simplicidade ou para uma receita auxiliar, um modelo de venda a bordo, que é interessante também porque você dá para o cliente aquilo que ele quer, ele escolhe o que ele quer, né, então, acaba sendo um modelo interessante também e muitas vezes preferido em detrimento de ser um negócio padronizado, ó, tá aqui o teu snack que a full service te daria e você escolhe o que você vai optar. Então, assim, esses pontos, se você olhar para o lado da empresária, do operador, a gente tem a Google no mercado brasileiro, por exemplo, com uma característica de low cost, frota padronizada, foco em custo, point to point. O último ponto que é super importante é aeroportos, né, então, isso na Europa é muito claro, nos Estados Unidos também, né, você tem uma série de aeroportos, você vai para Atlanta, para Dallas, no final da tarde, à noite, principalmente no final da tarde, que é o horário de pico nos aeroportos, cara, é impressionante, para onde você olhar no horizonte, você vê dois, três aviões aproximando em fila de aproximação, né, se não me engano, no aeroporto de Dallas tem sete ou oito pistas com operação simultânea, é literalmente para onde você olhar você vê um avião chegando, assim, e lá mesmo você tem mais três ou quatro aeroportos em volta secundários, na, na, em Paris, você tem Charles de Gaulle, Oli, próximo, e outros aeroportos secundários, Londres, a mesma coisa, então, assim, você tem aeroportos secundários que sustentam uma operação, né, grande para uma empresa, aqui no Brasil a gente tem pouco disso, a gente tem poucas cidades que são multi-airports, e geralmente onde elas estão tem um aeroporto que é muito destinado ao internacional, se pensar, a primeira coisa que vem à mente com Guas e Guarulhos, São Tudumão e Galeão. É, na realidade, são as únicas duas cidades com essa infraestrutura. Então, assim, você acaba tendo uma, uma, dificulta a operação, né, e, assim, eu vou, como é que eu vou operar um voo secundário, como é que eu vou operar, né, o empresário, como é que ela vai operar um mercado secundário, se na verdade naquele mercado, não é um aeroporto secundário, é um aeroporto que tem um objetivo diferente, né, você eventualmente consegue ter uma operação secundária em Guarulhos ou no Galeão, mas o objetivo principal dela é diferente, né, tem um gargalho estrutural ainda grande. Então, assim, existe um gargalho estrutural ainda grande para isso. Outro ponto é que a própria demografia brasileira, né, a população, a população, principalmente a renda, muito concentrada, né, então, essa história de, ah, então eu vou ser, você, vamos fazer o seguinte, Pedro, nós dois vamos abrir, cada um vai abrir uma empresa aérea, tá, a gente está querendo perder dinheiro, estamos loucos para perder dinheiro e cada um vai abrir uma empresa aérea. Só regional, só para voar para... Só, é, vamos fazer o seguinte, não tem aeroporto secundário aqui em São Paulo, né, tem Guarulhos, mas que está focado em interação, a gente conseguiu, os lotes em Congonhas, vamos voar em Congonhas, você vai ser low cost, tá, e eu, vai vender barato as tarifas, voar com 90% de ocupação, 95% de ocupação, eu não vou ser low cost, não vou ser uma full service, vou ter um serviço muito próximo do teu, simples, eficiente, para a pessoa fazer um voo de médio de até duas horas, só que eu vou cobrar o preço de uma, de uma, de uma full service. Daqui a quantos dias você vai estar cobrando o mesmo preço que eu? amanhã. Então assim, é isso, essa concentração do mercado corporativo no Brasil, né, também assim, se você, é muito diferente, se você pegar o público de quem voa, né, numa empresa, quem, se você pegar o público de quem está em, em Heathrow, ou de quem está no, 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 no aeroporto de Dallas, no Dallas você tem lá o aeroporto central de Dallas e o Love Field, eu adoro esse nome. Então você tem lá o, o aeroporto de Dallas, o executivo que está indo viajar lá de Dallas, pô, terno, gravata e tal, o executivo indo viajar. Você vai pro Love Field? É o cara que está indo, que comprou aquela passagem aérea num valor bem inferior, outro público, outra coisa completamente diferente. Aqui a gente não tem essa possibilidade de diferenciar. Até pela, pela capacidade, o, o mercado de, de São Paulo, é um mercado que tem restrição, de capacidade. São Paulo controla o Rio de Janeiro também. Então assim, você tem os dois aeroportos, Congonhas e Guarulhos, Santos Dumont e Galeão, são aeroportos que são controlados. Agora com a concessão de Congonhas, deve ter um crescimento aí de alguns slots por hora. E já estão todas as empresas de olho. Então assim, claramente, então assim, é uma oportunidade. Então são slots muito valiosos. e por mais que o teu modelo de operação e de negócio seja um modelo low cost, você tem que ocupar esse espaço. É de onde vai vir a, a, a principal demanda. Você tem que ocupar esse espaço, só que a partir do momento que você ocupa esse espaço, esse público tem necessidades diferentes também. Então você vai precisar ter um serviço diferente. Você vai precisar investir um pouco mais em alguma coisa a ter mais, é um público, público corporativo, é um público que demanda alguns serviços, que outros públicos não. Então aquela pessoa que se programou com um mês e que tá, pô, louca pra voar pras férias, sabe a data do voo, tá lá, pô, ansiosa. Esse cara não vai perder o voo dele. Ele não vai precisar mudar o voo dele na última hora. O corporativo vai. O corporativo vai querer antecipar o voo. Eu preciso ter alta frequência. Né, então são, são, são produtos bastante distintos, e que invariavelmente a gente tem um híbrido disso aqui no Brasil e que aí com a entrada da Gol no mercado, esquece champanhe no lobby de Congonhas. Todas as empresas que tinham isso não estão mais aqui pra contar. Então assim, teve uma simplificação do serviço, teve uma disruptura com o modelo de negócio, entrando essa visão low cost e teve uma adaptação de toda a indústria. Aí a pergunta fica do outro lado, eu tô falando do modelo de negócio, mas fica a pergunta do público, do consumidor, né, que é, pô, e aquela passagem a R$12,00, né, então assim, pô, lá na, você tem uma Ryanair, R$12,00 e de volta. Então, aí você já começa de R$12,00, de R$12,00 pra R$12,00 tem seis vezes de diferença, né, já começa a dar bastante. Pô, R$12,00, se a gente tá falando uma tarifa aí de R$80,00. A Goa, pouco tempo atrás, tinha volta, tinha que fazer a promoção de volta a R$39,00, depois volta a R$79,00, que é isso aí, não vai, é muito diferente. Então, assim, você consegue fazer isso de forma promocional pra um segmento específico, muito bem segmentado, porque o risco de eu deixar uma tarifa dessas aberta no sistema é que eu vou vender pra um corporativo, a distribuição na veia. Essa distribuição hoteleira é uma coisa fantástica, imagina a da aviação, cara, deve ser incrível. É um... Uma ciência. É uma ciência, assim, essas alavancas de precificação, assim, são... A gente investiu muito nos últimos anos justamente nisso, assim, em criar camadas. O meu time, ele originalmente vem de revenue management, né, hoje em dia a gente atende todas as áreas voltadas pra receita da companhia, pra criar essas camadas de uso de dados, de capacidade analítica como gerador de voltagem competitiva. Né, então, a gente saiu basicamente do time de revenue manager e do time comercial. Eram duas áreas analíticas, cada uma num time que se juntou e hoje em dia atende. Criamos visões super bacanas voltadas pra cliente, por exemplo, alguns produtos internos, né, produtos analíticos super bacanas, mas voltado pra outros pontos também. Eu lembro antes da pandemia, mas não era muito tempo atrás não, que a Ryanair eu acho que queria colocar os passageiros em pé. Não sei se vocês lembram. Teve um, eu nunca soube se isso era fato ou fake, então isso pra mim tem um cheiro de fake. não sei se era a Ryanair ou aquela outra. Mas eu vi esse mesmo desenho em algum lugar. Para a Ryanair ou na outra. Como é que era aquela outra? Easy Jet. Easy Jet. Pode ser. Gente, o papo tá ótimo, mas infelizmente a gente tá chegando ao fim. Queria agradecer, Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito legal, o papo tá um pouco, o tempo passa e a gente vai embora. Queria antes encerrar, agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores, a Let's Book, que tá aqui atrás, ó, grande Let's Book do nosso amigo Guto, da Ana. Beijo pra vocês, Casa Flora, R1 também, que empresta aqui essa estrutura pra gente, incrível. Pedro. Apenas agradecer o nosso convidado. Eu que agradeço, Muito bom. Obrigado aí por dividir o conhecimento com a gente e daqui a pouco a gente volta a conversar, vamos ver o que acontece no ano que vem. Tô ansioso. Vamos ver, né? Show de bola, gente. Brigadão aí, obrigado a vocês pelo convite, todo mundo pela paciência. Espero que ele tenha conseguido agregar um pouco aí na discussão, nessa visão pro setor de turismo no próximo ano, gente. Brigadão. Não, só pra finalizar, também é importante, por isso que a gente te trouxe aqui também, né? Porque você tem praças no setor hoteleiro que são completamente dependentes do aéreo e o nosso público quer saber o que vai acontecer também, então obrigado por todas as explicações. Então é isso, pessoal. Até a próxima, até dezembro. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Brigadão. Bom final de ano. Obrigado.